E aí, Gloriosas! Tudo bem, Gloriosas? Eu espero que vocês estejam bem. Pra quem é novo no canal, caiu aqui de paraquedas, sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Kelly, maridão que não está aqui presente. Chama Carlos e nós temos 9 e 2. Tudo bem, meus Gloriosas? Vocês já estão percebendo que eu estou um pouco estranha, né? Neném novidade. Esse meu dente que não me deixa em paz. Eu vou ter que arrancar, não queria arrancar, mas eu vou ter que arrancar. Porque não tem jeito, entendeu? Provavelmente eu terei que fazer um canal, mas canal muito caro, tá? No posto de saúde aqui. Eu não sei nem como que eu vou conseguir, mas enfim. Por isso que eu estou falando um pouco meio assim, porque está muito dolorido o meu dente, tá? Estou tomando em anti-inflamatório, estou tomando amoxilina. Fala nesse amoxilina até muito caro, mas tem que ter um tempo, né? Um tratamento, né? E até para mim poder arrancar, eu tenho que desinflamar ele todo para mim poder conseguir arrancar o dente. Enfim, a peleja de sempre que vocês sabem. De hoje, desde muito novinha que eu sofro com problema, tá? Nos meus dentes, principalmente nos de trás. Muitas vezes o dente está, olha, vê, fala que não tem cara e não tem nada. Enfim, né? Vai fazer o quê? Quando é ainda uns que precisam, né? A gente até entende, né? Mas quando não é uns que precisam, a gente não consegue entender. Mas, tá bom? Deixando isso de lado. No vídeo de hoje, vamos ter a organização, tá? Da nossa sala, seguindo muitas dicas aqui das nossas gloriosas, tá? Minhas maravilhosas, que deixa sempre aqui. Faz a minha vida se tornar mais leve. Porque sem vocês, eu não sei nem o que faria da minha vida. Porque às vezes eu penso numa coisa, sendo que dá tudo errado. E vocês vêm e traz a solução. Então, vocês trouxeram a solução para mim, da minha sala. É como se diz? Há trancos e barrancos, né? Aquele ditado, que é quando é difícil. Conseguimos, tá? E vocês vão ver aí como ficou a nossa salinha, tá bom? E acompanhar, tá? Um pouco do nosso dia também com a gente, tá bom? Então, ó. Pra quem caiu aqui de paraquedas no canal, como eu falei, não é inscrito. Se inscreva no canal, não se liga a notificação. Pra que toda vez que a gente faça o vídeo, chegue bem quentinho pra você, tá bom? E pra quem é a nossa gloriosa, gloriosa de plantão, meu muito obrigado por você sempre estar aqui com a gente. Um beijo. Um cheiro. Deixa o seu like pro YouTube, tá entendendo que vocês gostam desse tipo de vídeo. E divulga o nosso vídeo pra mais e mais famílias. E siga a gente aqui também no Instagram, tá bom? Bora, chega de muita enrolação e vão comigo logo pra esse vídeo. São exatamente, ó, meio-dia e onze, tá? Tô terminando o almoçinho aqui. Cortei uma salsichinha rapidinho mesmo. Um arrozinho que eu coloquei um pouquinho de colorau. E tô fazendo uma saladinha, tá? De repolho. Tá bom, princesa. E o Davi tá aqui na bicicleta dele. Tem o feijão aqui também que tá fervendo. Tô fazendo logo o almoço, logo pra adiantar, logo pra sair antes de... Antes de eu resolver a questão da escola da Clara, que eu tenho que fazer a transferência, né? Vou colocar uma cebolinha aqui agora, pra daqui a pouco a gente partir pra rua, porque eu tenho que resolver a questão da transferência da Clarinha. Eu já peguei a transferência lá no colégio, mas antes de sair eu quero já dar logo o almoço pras crianças, pra eles poderem ir tranquilos, entendeu? Agora sim, terminei a saladinha, né? Que tava faltando aquela saladinha. Eu gosto de fazer essa salada. Depois que eu comi na casa da minha sogra, eu amei. Eu nunca tinha comido. Ela só cozinha, né? Daquela levemente cozinhada. E bota algumas outras coisas. Mas eu só coloquei tomate mesmo. E sal. Pronto. Se tiver um azeite, então melhor ainda. Mas como não tem, tá ótimo assim, né? O importante é a gente ter alimentos todos os dias. Aí tem um feijão aqui, ó, fresquinho. Já tinha mostrado tudo pra vocês. Vim só mostrar a mesma saladinha. Seguindo, tá? A diquinha. De duas gloriosas que eu vi a princípio, tá? Que foi as duas primeiras que eu vi. Foi a Caroline, que até mandou mensagem pra gente no Instagram. E foi a Calani. Depois chegou mais outras gloriosas também. Falando a mesma coisa. Eu falei, poxa, acho que vai ficar legal. Ainda não testei, tá? Ah, o que você tá falando, Kelly? É o sofá gloriosa. Mas eu tava aqui, falei pra vocês que eu tava já triste, né? Pelo fato de não tá conseguindo colocar o meu sofazinho do jeito que ele tem que ficar. Mas vocês me deram uma diquinha, então eu vou fazer. Que é tirar o sofá dessa parte que tá. Que é aqui, ó. Assim. E colocar ele assim. Então, vou trazer vocês comigo pra ver se vai dar certo. Se der bom, graças a Deus. Se não der bom, vamos continuar do jeito que tá. Mas tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Ó, o sofá tá assim, tá? Como eu mostrei pra vocês no tour. O sofá tá assim. Não tem como colocar aqui. Porque é um pequeno espaço que tem, tá bom? Então, muitas gloriosas deram, como eu falei pra vocês, né? De colocar assim. Tô gravando com a outra câmera pra vocês conseguirem ver. Então, chega de muita enrolação. Vamos logo pra ver se vai dar bom. O nome de Jesus vai dar bom. Porque eu tô já cansada de ficar com esse meu sofazinho assim. Ele já tá crítico, né? Tem que dar uma reformulada nele aqui. Mas eu amo muito esse sofá. Ah, outra coisa, gloriosas. Meu sofá está entardido. Isso é negócio de mudança. Pega chuva e tá pra cá, vai pra lá. Eu não sei o que usar no sofá. Eu tenho medo de usar algum produto e acabar danificando o sofá. Manchando. Deixa que diquinhas, tá? Aqui eu vou colocar a espuma. Pra encher. Essa parte aqui e aquela dali. Mas eu tô falando da parte da limpeza. Deixam dicas pra mim do que fazer pra tirar. Porque a criança bota copo, bota as coisas. E sabe como que é, né? Eu tô falando da parte da limpeza. 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 Tão tentando quebrar. Quebrando a cabeça pra tentar ver o que a gente consegue fazer. Já colocamos o sofá assim, como vocês falaram, tá? Só que tem um porém. Ó. Tá vendo? Tá batendo aqui, ó. Quase dois dedinhos. Entendeu? Tá batendo, não tá deixando. Entrar. Nós estamos tentando ver o que a gente consegue fazer. Pra gente poder encaixar ele aqui. Porque ele já foi ali, ó. Custou bem na parede. Um dedinho. Um dedinho. Nós estamos pensando aqui o que a gente vai fazer. Aí vamos ver o que a gente vai fazer aqui. E a gente já volta com vocês, tá bom? Conseguimos. Depois de tanta luta. Tanto esforço. Conseguimos. Depois de tirar a rodaquela. Para fundo do sofá. Exatamente. Tivemos que tirar esse aqui, ó. Aquela espessinha que tá toda enferrujada, ó. Mas deu certo, Gloriosa. Ei, 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 ei. Kelly, para a câmera, pelo amor de Deus. Não consigo ver. Que isso, Gloriosas? Razão, né? Agora eu vou dar aquela limpadinha. Vou arrumar aqui pra vocês fazerem ter noção de como vai ficar. A cara do Carlos. Rapidinho, filha. Eu só tava só pensando, Gloriosa. Agora, sem brincadeira, né? O que fazer aqui pra ficar mais bonitinho? Pra ficar até a porta aqui. Eu tava pensando em colocar, tipo, sei, uma cortininha. Não sei. Não, mas é que, tipo... Aí você é uma porta toda, tá bom com tudo, papel de parede. Não, sim, mas... É... Vai ficar um quadrado só, assim, papel de parede. Não, papel de parede só pegar desenhado. Não, não vai botar só lupa. Bota a parede toda. Aí você não quer picar de branco? Aham. Pega um papel de parede que seja branco, frisado. Entendeu? Ah, entendi. Aí ela tá uma parte lá, como aquela porta não existisse. Isso aí. Vai ficar legal. Que boa ideia, carrinho. Que boa ideia. Carne azul. Fala atenção, entendeu? Porque aqui a gente tá com prática, tipo, aqueles cores de PVC pra colocar o fio aqui. Porque nessa parede não tem nenhuma tomada. Nenhuma pra colocar TV, videogame, não tem nada. Mas, enfim. Agora eu vou arrumar aqui. Porque tá cheio de bagunça aqui. Tira logo esses parafusos por causa das crianças. Ali tá melhorando, Gloriosa. De graça a Deus. Tá tomando remedinho e tá melhorando. Fala, qual é? Olha só, pessoal. O que eu fiz sozinha. Com a blusa toda encharcada, toda molhada. Mas ela tem finalização no cabelo dela. Oi, gente. Tá bonita. A blusa é perfeita. Oi. Agora o Davi. Vai, Davizinho. A blusa. É, sua blusa é linda. Maravilhosa. Vou cortar esse cabelo, né, Davizinho? É, agora deixa eu guardar logo esse de parafusos. Terminamos aqui. Olha como ficou o sofazinho, tá? Coloquei aqui esse lençolzinho aqui. Isso aqui, ó, foi porque o ventilador encostou ali. Aí rasgou. Tá? Aqui, ó. Tá assim. As crianças estão vendo televisão. Tá aqui, ó. Eu vou puxar essa poltrona pra cá, pra trás. Mas eu queria mostrar a cortina. Agora, eu não tô com dinheiro pra mim tá comprando aquele varal. Mas eu quero comprar o varal. Mas por enquanto eu deixei assim, só pra poder... Por causa da luz, já estava assim. Só que não estava presinho, esticadinho. Entendeu? Eu tenho essa corda aqui. Que aí eu vou amarrar ali. Pra poder deixar ela pra entrar um arzinho, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês assim, aberta. Como deu um espaço maravilhoso. Muito obrigada, minha gloriosa. Sem vocês. Ó, eu não tenho ideia alguma. Eu e Carlos tava quebrando a cabeça aqui. E não conseguimos encontrar um modo legal. E vocês vieram com uma lâmpada mágica. E trouxeram essa... Mas foi uma luta pra botar, tá? Foi uma luta. Foi um sacrifício. Tivemos que tirar as pedras laterais. Isso, tivemos que tirar as peças dali. Os parafusos. Mas graças a Deus, deu tudo certo. O importante é que deu bom, né? E aí, minhas gloriosas? Vocês gostaram? A gente amou. Amamos, amamos, amamos. Agora eu vou botar essa cordinha aqui, como eu falei pra vocês. Pra poder vocês verem como que vai ficar também, tá bom? Ficou assim, ó. Prendi aqui pra vocês poderem ver. Esse fio aqui é inevitável. Porque eu vou tentar colocar lá pra fora, por causa do wi-fi. Mas por enquanto vai ficar aqui. Tá bom, meus gloriosos? Mas é que a gente vai ajeitando tudinho. Tá? Agora eu vou colocar a poltrona aqui. E vou ver onde eu vou colocar aquele vaso ali. Entendeu? E aí, eu não vou botar o aquário em cima da mesa de sinuca, não, tá? Dei uma paradinha aqui, ó. Fazer uma pipoquinha com as crianças, hein? Agora eu vou colocar a tampa. Deixa aí abaixo dos comentários pra mim saber se vocês gostam de pipoca doce ou salgada. Aqui em casa, as crianças gostam mais de doce. Mas aí eu evito um pouco fazer doce. Por causa, né? Que não é muito bom criança comer tão doce assim, entendeu? Eu faço mais salgado do que doce aqui em casa. Mas deixa aí abaixo dos comentários pra mim saber qual tipo de pipoca que vocês mais gostam. Eu prefiro mais a doce também. Principalmente chocolate. O que é que eu vou colocar aqui em casa? Que maravilhoso, tá? Que maravilhoso. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Que maravilhoso. O que é isso? É tudo, irmão! Vamos aí, Emily! Vamos agora, vamos tomar um pouquinho aqui. Tá bom, Emily, deixa eu dar um minuto. É, família, nem tudo é perfeito, né? A gente está bem feliz com as coisas, mas encontramos um problema. Aranhas na casa. Esses são aranhas venenosas. E a dona Camila deixou foto com a gente. É, olha aqui, vou mostrar para eles a aranha aqui, ó. Olha aqui, tem uma aqui para vocês verem. Tem uma aranha dentro aqui, filho. Olha o tamanho, tá longe? Tá longe. Olha o tamanho disso, gente. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Foi um susto que a gente tomou. O que aconteceu em relação às aranhas, tá? Colocaram fogo aqui nos lixos que estavam aqui na rua. Aí levantou uma labareda de fogo. Beleza, tudo bem. Estava chegando na nossa casa. Só que do nada começou a vir muita fumaça. Pra cá, pra casa. Daqui a pouco, do nada, as crianças estavam aqui, assim, com a gente aqui. Aí a Clara olhou para o alto e a Clara falou, Mãe, tá descendo uma aranha. Aí o Carlos pegou, olhou. E sendo que a dona Camila já tinha falado que aqui dava aranha e aranha venenosa. Sendo que até então a gente não tinha visto. Tinha visto teia, tava limpando, tudo. Mas ainda como o telhado é muito alto, tinha um pouco de dificuldade, né? Mas agora a gente tem um jeito. Temos escadas, tudo no namoro, enfim. Conseguimos dar um jeito. Mas foi uma peleja. Porque começou a descer muita aranha e a aranha venenosa. Entendeu? Tentamos tirar uma preta que tava lá embaixo. Só que não conseguimos, tá? Não foi embora, não. Ela voltou de novo pra ali. Eu até fui lá com você pra poder a gente queimar. Só não queimi porque eu fiquei com medo de fazer sozinha. Ela tá ali no cantinho. Eu falei, eu vou deixar ali porque o Carlos ele já sabe fazer melhor. Entendeu? Parece que ali ela já fez a casa dela. Ela fora. Entendeu? Não é aqui dentro não. Mas a gente tava muito com medo por causa daqui de casa. Do quarto. Por causa das crianças. Entendeu? E muitas vezes a gente bota o colchão no chão. A gente dorme no chão. Enfim, né? Mas aí a gente vai chamar a detetização pra poder vir aqui. E agora mais do que nunca, né? A gente tem que lutar pra gente trabalhar muito. Tanto aqui no YouTube, Carlos na rua, né? Pra... Pra gente poder ter uma renda um pouquinho melhor. Pra gente poder colocar o PVC. Porque a gente colocando o PVC aqui... Ah, Kelly, mas a casa não é sua. Sim, não é minha. Mas eu tô morando aqui agora. Entendeu? E... Eu não posso botar a vida dos meus filhos em risco. Isso que eu vou falar agora. Eu não posso colocar a vida dos meus filhos em risco. Porque como a dona da casa mesmo falou. É venenosa. Eu não vi. Se limpar... Se limpar não dá. Entendeu? Mas os telhados daqui, olha só. É muito alto. Não tem escada pra isso. Tem que ser aquelas escadas de light. Aí a gente até limpou. É, a gente até limpou. Porque a gente demos um jeito aqui pra gente conseguir limpar. Mas só que tem lugares. Tem cantinhos que a gente não consegue alcançar. Inclusive é um pedido de atletização pra cá. É, isso que eu tô falando. Que aí o Carlos vai chamar de atletização pra poder vir aqui. Mas a gente tem que ver logo esse PVC. Porque a gente tem que rebaixar isso aqui. Porque vai ser um modo de inibir dessas aranhas, né? Pra ele descer pra cá. Entendeu? E o sofá, né? Gloriosos. Entre trancos e barroncos, né? Conseguimos colocar o sofá aqui. Tivemos que tirar de parafusar as partes aqui naquele encaixe do sofá. Mas ficou muito bom, ó. Dá pra ver televisão aqui de lado. Ficou até um espaço legal, tá? Aqui na sala. Eu gostei bastante. Muito obrigada pela diquinha de vocês, tá? Como eu falei, né? Às vezes a cabeça da gente dá um branco e vocês vêm iluminando tudo. Então assim, muito obrigada. Se vocês tiverem mais diquinha do que fazer aqui em casa, o que vocês acham, a lavanderia. Me deixem dicas porque eu quero fazer uma lavanderia bonitinha, mas ela é pequena. Eu quero fazer uma lavanderia legal. Gastando pouco, mas que fique bonitinha. Então se você tiver ideia também, deixa aqui pra mim também nos comentários, tá? E pra quem, né? Calga de paraquedas e é novo no nosso canal, tá? Se inscreva no canal. Ative as notificações. Pra que toda vez que a gente poste vídeo, chegue bem quentinho pra você, tá bom? E pra quem é a nossa gloriosa, gloriosa de plantão. Muito obrigada por você sempre estar aqui com a nossa família. nos ajudando em tudo, tá bom? Um beijo. Um cheiro. Deixe seu like pro YouTube. Tá entendendo que vocês gostam desse tipo de vídeo. E o nosso vídeo é pra mais e mais de família, tá bom? Pra você que não se inscreveu ainda. Acabou esse vídeo? Dá uma passadinha lá no Como Comigo. Se inscreva também pra fortalecer a família que semana que vem tem vídeo novo. Lá não vai ser vídeo todos os dias, porque não é rotina, entendeu? Lá é mais aquela coisa de alimentação, ASMR às vezes, entendeu? Mais essa coisa assim de sairmos da rotina. Aqui é o nosso dia a dia, tá? Assim que acabar esse vídeo, corre lá pro Como Comigo. Se inscreva no canal, tá bom? Que a gente vai ficar muito feliz também de estar ajudando a nossa família. Tá crescendo mais um canal pra dar um futuro melhor pros nossos filhos, tá bom? Siga a gente também no Instagram, que é muito importante. Tô ficando mais ativa lá no Instagram, hein? Tem receitinha lá. Vou lançar agora também um vídeo de finalização, tá? E também tem outros também que eu vou colocar aí durante a semana, tá bom? Então fica, ó, de olho lá no Instagram. Então vem também com a gente também no Instagram, tá bom? Que Deus abençoe o final de semana de vocês, tá? Que Deus continue abençoando cada vez mais a vida de vocês. Vocês são muito importantes pra mim. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho, pelas mensagens, tá bom? Deixa aqui também abaixo seu bom dia, boa tarde, boa noite. O que você achou desse vídeo? Que é muito importante pra mim saber o que vocês pensam, tá bom? Então, um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!